Ontem e ontem fizemos a travessia de Wellington para Picton, num ferryboat que demorou cerca de 13 horas. E depois, na grande tarde, ontem e ontem fizemos a ligação entre Picton e Christchurch. São mais ou menos 250 km. Passámos a noite em Christchurch. Ontem tivemos todo o dia para fazer quase 550 km. Era uma ligação entre Christchurch e Invercargil, na ponta sul da Ilha Sul. E passámos lá esta noite e hoje saímos em direcção a Milford Sound. Fizemos aqui uma primeira paragem neste lago. É o lago Anal, salvo erro. Mas depois tinha que se confirmar isso. E estamos aqui a fazer um registro de timelapse. Aquelas molinas ali no horizonte, por cima do lago. A luz do sol que entra aqui pelo lado direito. Temos aqui um lago feito para fazer um registro de timelapse com o recurso ao Stage 1. Que é este equipamento que está aqui neste momento a registrar 50 fotografias. E que está a apanhar um primeiro plano estas rochas na água. Para dar um efeito de paralaxe e movimento. E no horizonte temos aquelas molinas que vão mudando de cor. Umas vezes mais claras. Umas vezes mais escuras. Consoante a luz e o cidnelas. E pronto.